Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega a trazer as primeiras informações pra gente do setor policial. A gente já começa falando de furtos de fio de energia, porque um homem invadiu uma loja próxima à rodoviária, cortou os fios e esse homem, ele foi preso, Alfredo Neto. Bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos. Foi, Ana. Foi preso assim que trombou com a viatura da Rádio Patrulha. Esse cidadão, ele teria invadido durante a manhã de ontem, Ana, essa loja de departamentos que estava fechada ainda. E alguns vizinhos teriam percebido aquela movimentação, a barulheira em cima do telhado e ligou pra polícia militar. Assim que uma viatura da Rádio Patrulha, que estava na região da DEPAC, resolveu ir para o local para poder fazer essa averiguação, acabou encontrando com um suspeito ali, que é rotineiramente abordado por furtos, entre outros crimes, e suspeito esse que estava carregando ali uma muca, como eles chamam, né, uma quantidade grande de fios de cobre cortados. Questionado, esse homem de 38 anos respondeu que tinha achado em um local um lixo e que estava levando para a residência dele, onde ele iria retirar a parte de plástico ali, a cobertura, para poder revender o cobre e comprar entorpecentes. Achando estranho a conversa, os policiais acabaram ali fazendo uma revista com ele, achou um alicate, foram até o local aonde o mesmo foi identificado por algumas testemunhas, como a pessoa que teria saído do local aonde teria sido violado e danificado por esse criminoso. Esse homem recebeu voz de prisão, foi levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi autuado e preso em flagrante por furto qualificado, invasão de propriedade e também por dano ao patrimônio. Agora, a vítima ficou no prejuízo porque um criminoso como esse não tem dinheiro para ressarcir. Infelizmente, a vítima vai ter que repor esse material, refazer toda a fiação elétrica do local e ainda vai ter que investir ainda mais em equipamentos de segurança devido ao que já existe lá, ter sido burlado por esse criminoso. E é claro, a sociedade em volta ali, Ana, da rodoviária, que espera ter um pouco mais de tranquilidade com esse que foi preso em flagrante até a audiência de custódia. Assim que passar pela audiência de custódia, a sociedade espera que esse fique mais um tempo no presídio para que não volte a delinquir, já que os mesmos aí, por conta do vício em crack, acabam não se importando com quantas vezes sejam pegos, Ana. A importância única, a preocupação deles é conseguir angariar dinheiro para poder comprar o entorpecente, Ana.